Saudações pessoal, trazendo aqui mais um deck de Digimon, dessa vez o Dragon Lynx da coleção EX3, a coleção atual né, que vem lá do jogo de Digimon Lynx, que tinha a Hina e os dragões aqui. Então, sem mais enrolação, bora para a decklist. Esse deck aqui, ele funciona inteiramente em volta da Tamer Hina né, então é extremamente importante que você veja ela em jogo, senão vai ser bem difícil. A Hina, além de te dar um de memória se o Panetive é um Digimon em jogo né, quando um Digimon seu evolui, se ele tiver o tipo Rock, Earth, Machine ou Sky, Dragon né, no tipo dele, você pode suspender ela para ativar um efeito on play desse Digimon aí. Então, basicamente é isso, você tem que começar com 4 Rinas no deck, porque você tem que ver o maior número possível delas em jogo. Então, depois eu explico mais conforme aparecem os Digimons aqui. De DigiEgg, eu estou usando a engine aqui do Gigimon, Digimon né, e o Gilmon Promo. Então, com os 4 Digimon da EX2 e 4 Gilmon Promo, número 41, aqui em cima deles, eu vou fazer o seguinte. Vou chocar o ovo, fazer um Gilmon e subir, e nesse próximo turno que eu subir, eu consigo atacar dando um draw pelo Gilmon e um draw pela herança do Digimon. Tudo para tentar ter a maior quantidade de cards possível na mão, lógico né, mas para tentar achar as Rinas também. Bom, continuando aqui então, a gente vai ter mais level 3, claro. Para ajudar também a achar a Rina, que é importantíssimo, coloquei 3 Agumon da BT1. Esse Agumon aqui, on play, você revela 5 do topo do seu deck e pega um Tamer para a mão, e o resto volta para o fundo do deck em qualquer ordem. Então, é isso, ele está aí para tentar ajudar a achar Tamers. E agora sim aqui, é level 3 padrão do deck. Então, eu tenho 4 do vermelho né, o dragãozinho Vorvomon, o Rock Dragon. Então, o Vorvomon aqui da EX3, o que ele faz? No seu turno, uma vez por turno, quando você jogar a Rina, você deleta um Digimon do oponente com 3000 DP ou menos. Efeito de herança, se esse Digimon tiver um efeito on play nele, ele quando atacar, deleta um Digimon do oponente com 3000 DP ou menos. Então, é tudo efeito de 3000 DP ou menos, deleta um Digimon do oponente. Ok. E completando aqui, eu tenho 4 do level 3 preto do deck, que é o Jasamon. O Jasamon é um Bird Dragon né, e ele tem efeito aqui no seu turno, uma vez por turno, quando você jogar uma Rina, você ganha um Digimon. E de herança, enquanto esse Digimon tiver um efeito on play, ele ganha mais 1000 DP. Então, vocês podem ver que sempre que você tiver esses bichinhos aqui em campo e colocar uma Rina, vai entregar os outros efeitos. Então, vamos continuar lá para os level 4. Level 4 do deck, eu estou usando aqui dois Flarerizamon. Eles são Fire Dragon, e eles estão aqui por causa do efeito de herança, que quando atacando uma vez por turno, se esse Digimon tiver um tipo Dragon ou Sword né, de dinossauro, ou até Ceratopsium, ele dá draw 1. Então, se você conseguir fazer uma escadinha aqui, e ele tiver, toda vez que você atacar com esse Digimon, ele vai ter o tipo Dragon né, e ele vai dar draw, que é para buscar as outras peças de Dragon né, ou a Tamer Lina. E aqui, a evolução lá dos vermelhos, lembrando que eles evoluem em cima de vermelho ou preto né, então tanto faz aqui nesse deck que ele é em vermelho ou preto. É o Lavorvomon, que é um Rock Dragon. Então, quatro cópias dele também, ele tem um efeito de On Play, que você pode ativar com a Rina, ou jogar ele na mesa mesmo e ele ativa o efeito dele. Revelar quatro do topo do deck, adiciona um Digimon com tipo Rock Dragon, Earth Dragon, Birth Dragon, Machine Dragon ou Sky Dragon. E uma Rina né, se você achar, e coloca na mão, e coloca o resto no fundo do deck. Então é isso, ele serve aí como um buscador, se você tiver a Rina, você ativa o efeito dele quando ele evolui, ele vai buscar mais Rina. Então é isso, é um dragão e uma Rina. E o efeito de Herança, se ele tiver um efeito On Play, que ele vai ter né, o Digimon em cima, ele vai ganhar aqui o efeito de ele deletar o Digimon também com 3000 DP ou menos. E aqui também quatro do level quatro preto, o Jazar Dimon, que ele é também um Machine Dragon. Então, o efeito On Play dele, ou se ativa com a Rina. Revelar quatro, adiciona um Digimon, Rock, Earth, Bird, Machine ou Sky Dragon e uma Rina. E o resto vai pro fundo em qualquer ordem. Só que o efeito de Herança, se tiver On Play, ele ganha mais 1000 DP. Então, basicamente é isso. Efeitos bem parecidos com o level três né, que esses aqui vão evoluir em cima. É, se você conseguir combinar né, um vermelho e um preto aqui vai ficar legal, ele vai ganhar os dois efeitos. Se não, se você conseguir aqui o efeito de Draw também do Flarelizamon, é legal também. Bora para o próximo estádio aqui. Level cinco, completando aqui, são quatro do vermelho, o Lavô Garitamon. E quatro aqui do preto, o Jazar Dimon. Então aqui, o vermelho, com efeito On Play, você deleta um Digimon do oponente com 5000 DP ou menos. E você ainda pode jogar uma Rina da mão sem custo. Efeito de Herança, quando esse Digimon for deletado, desculpa, quando um Digimon do oponente for deletado, se esse Digimon tiver um efeito On Play, ganha um de memória. E aqui, o preto, On Play, ele dá D-Digivalve 1 num Digimon do oponente. E você pode jogar uma Rina sem pagar o custo. Efeito de Herança, se ele tiver um efeito On Play, ele ganha Security mais 1. Esse aqui é, querendo ou não, um pouco mais forte, né? E é isso de level 5. Concluindo aqui, então, a escada final aqui. Eu estou usando, dessa vez, três de cada. O vermelho é o Volcanic Dramon. E o preto é o Metallic Dramon. Então, vamos lá. O Volcanic Dramon. O efeito On Play dele, que você vai poder também ativar com as Rinas, deleta todos os Digimons do oponente com o menor DP. Se nenhum for deletado por esse efeito, o seu oponente não pode jogar Digimons com 5000 DP ou menos até o fim do turno dele. E aí, quando atacando, se você tiver um Tamer em jogo, ele traxa, né? Ele deleta um card do topo da Security do oponente. Muito forte. Lembrando que você pode ativar esses efeitos On Play com a Rina ou, em último caso, você pode descer ele da mão. Agora, pagando o custo de memória, que não é pouco. E aqui, o Metallic Dramon. É o efeito On Play da Digivolve 1 em todos os Digimons do oponente. E aí, deleta 1 com o Play Cost, né? Aqui, 5 ou menos. Se não deleta nenhum, dessa forma, os Digimons do seu oponente não vão poder evoluir. Os que estiverem de pé não vão poder evoluir até o fim do turno dele. Lembrando que isso não afeta a Breeding Area, né? Mas atrasa bastante o campo do oponente. Ele fica 1 turno sem poder fazer evolução ali. E no turno do oponente, enquanto você tiver um Tamer em jogo, ele vai ganhar Blocker e Reboot. E não é só isso. Aqui eu tenho também 2 Dor Bikmon vermelho. Que ele vai ser um pouquinho diferente. Se você não quiser evoluir, vai ter aqui o efeito de Digicross. Então, ele vai ter Rush, né? Ele vai poder entrar em jogo e, se você ainda tiver memória, ele vai poder atacar. O efeito On Play dele, você deleta 1 Digimon do oponente com 3000 DP ao menos. Para cada card tipo dragão embaixo dele, você adiciona mais 2000 para esse valor máximo. E o Digicross dele são 5 Digimons com nomes diferentes, com o tipo dragão. Aí você coloca embaixo dele e para cada um você reduz 2. Então, simplesmente, se você tiver a mão cheia, você pode pegar ali 5 dragões diferentes, botar embaixo dele, reduzir o custo em 2 para cada um. E ele desce e já ataca com Rush. Muito forte mesmo. Dor Bikmon. Bom para pegar os oponentes desprevenidos e poder acabar com o jogo. Então, o level 6 aqui foi isso. E aqui, Options. 2 Fireball. Por 2, você não vai querer deletar Digimon do oponente, então tente usar evitando, né? Isso. É... Você vai querer dar Draw 2. Para buscar peças para seu Dorbikmon, buscar peças que faltam para sua evolução. Ou buscar Rinas. Ou buscar Rinas. Ou buscar 2 Hiro, a Manokawa. O Tamer vermelho aí que vai ajudar a gente no jogo. Setando a memória para 3. E ainda podendo dar mais 2000 DP para seus Digimons. Nível 5 ou mais atacando. Para finalizar, né? Não completou ainda. É... Fica em aberto. Você pode usar mais Fireball. Você pode usar... Outras Options, né? Tipo Gaia Force. O que você achar melhor. Eu coloquei aqui um Death Exmon. Para poder parar, né? Dex. Aí... Tipo Bloom, Lorde. Ou outros. Na verdade, qualquer coisa. O Death Ex aí ajuda que o oponente estiver muito grande. Se eu não conseguir voltar no jogo. Ele vai dar Digivolve 1. Em todos os oponentes. Deletar todos com nível 4 ou menos. E no fim do turno do oponente, ele vai... Deletar também todos os Digimons com o menor... Custo. Ele custa 20. Para você fazer um play dele. Mas... Nesse deck aqui, você pode até pensar em evoluir em cima de algum Digimon Preto. Ou... É... Ele reduz o custo, né? Em 3. Para cada Digimon e Tamer que o oponente tiver. Então aí... Contra decks que... Enche a mesa de Tamer. Você pode descer ele aqui. Baratinho. E ajuda demais. Então é isso pessoal. Comenta aí... O que vocês acharam desse deck. Ele é um deck... Vamos dizer assim... Forte, tá? Não vou dizer que ele... Que ele é meta nem nada. Mas ele é bem forte. Ele é bem divertido de jogar. A... A única coisa que você vai ficar dependendo muito mesmo... Da Tamer Hina... Para poder jogar. E é isso. Se você gostou deixa o like. Se inscreva no canal para ver mais vídeos assim. Eu vou ficando por aqui. E até mais. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto